Olá, galera! Tudo bem com vocês? Me chamo Daniel Mendonça, sou professor de Geografia, dou aula na Escola Senador Antônio Farias, lá no Embora, e estou aqui para mais uma aula do sétimo ano do Ensino Fundamental com vocês. Vamos lá? O tema de hoje que a gente vai abordar é sobre a pirâmide etária, e a gente vai falar sobre a pirâmide etária do Brasil. Primeiro, eu vou relembrar a vocês o conceito do que é a pirâmide etária, o que ela tem, qual a função e como ela é feita, como ela é construída. O conceito principal de pirâmide etária. Pirâmide etária nada mais é do que o gráfico utilizado para expressar os dados referentes à quantificação de indivíduos pertencentes a cada faixa etária, de modo a permitir uma melhor análise das questões. Pirâmide etária, deixa eu explicar a vocês. Ele é um gráfico onde a gente pega a média de idade da população e faz como uma pirâmide mesmo, um desenho de uma pirâmide. Com qual intuito, professor? Com o intuito da gente analisar como está o crescimento da população, em qual faixa etária a população se encontra mais, o volume maior da população, para que a gente possa analisar esses dados e estudar questões políticas, culturais, demográficas, que tudo tem a ver com faixas etárias diferentes. Ó, a estrutura dela. A estrutura etária da população representa a média de idade que o país possui a partir da quantidade de pessoas. Aí a gente divide em três classes. As pessoas jovens, que é aquela pessoa que vem do nascimento até a faixa etária de 19 anos. As adultas, que vão de 20 anos aos 59, e as idosas, que são a partir dos 60 anos. A maioria dos nossos alunos se encontram nessa fase da jovens, né? Que é essa parte da pirâmide que vai até os 19 anos. E quando a gente distribui na pirâmide, a gente consegue ver direitinho qual dessas três fases é a que tem o maior quantitativo de pessoas na população, qual a que tem menor. E quando a gente vai comparando com o passar do tempo, a gente consegue ver também a diferença. Essa estrutura da pirâmide, ela começa a ter formatos diferentes. E a gente explica, isso explica muito sobre toda a conjuntura populacional de um país, de uma região. E quando a gente pega as pirâmides etárias de países diferentes, a gente consegue muito bem definir qualidade de vida, definir longevidade, vários fatores a gente consegue definir, identificar, só observando a pirâmide etária dos países. Aí vamos lá. A pirâmide etária da população brasileira, como ela é? Como é que ela se configura? Vê, o Brasil passou pelo fenômeno de transição demográfica. Uma queda das altas taxas de mortalidade e natalidade. O que é isso? O Brasil veio, transição demográfica é quando a gente muda o nosso perfil demográfico. Nós passamos por uma época, até a década de 50, 60, onde a taxa de mortalidade e a de natalidade, elas eram elevadíssimas. A média de filhos por mãe, por mulheres, eram muito altas. E a taxa de mortalidade também era muito alta. Por quê? A expectativa de vida do pessoal era bem menor. O acesso aos meios que poderiam fazer as pessoas viverem mais, era bem mais escasso. A gente vai ver, quando chega lá, na década de 70, principalmente de 80 para cima, a gente começa a ter a massificação do acesso à vacina, a consciência do saneamento básico, as políticas públicas mesmo do governo vieram para enfatizar a importância na higiene, nos cuidados da população. E isso fez com que a expectativa das pessoas, a expectativa de vida das pessoas aumentassem bastante. Por isso que a gente diz que o Brasil passou por uma transição demográfica, onde a gente havia uma taxa de mortalidade muito alta e uma taxa de natalidade também muito alta. Isso se inverteu. A taxa de mortalidade diminuiu, porque a expectativa de vida do pessoal aumentou, e a natalidade diminuiu também. Por quê? Porque a maioria das mulheres, a partir da década de 80, começaram a ganhar mais o mercado de trabalho. Elas deixaram de ser apenas a dona do lar. Elas passaram a ser também atuantes no mercado de trabalho e a fazer o que a gente chama e o que a gente preza tanto, que é o planejamento familiar. Com isso, as mulheres deixaram de ter, as famílias deixaram de ter aquela quantidade enorme de 7 ou 8 filhos, e hoje a gente vê uma média entre 2,2, 2,3 de filhos por mulher no Brasil. Aqui embaixo tem bem falando isso. Estamos, éramos 6, seremos 3. Éramos 6 é uma novela, a gente fez uma analogia, éramos 6, que eram 6 filhos. E agora seremos 3, a metade, diminuiu a metade da quantidade de filhos por mulher. Na década de 60, a mulher tinha em média 6 filhos. Já na de 80, baixou para 4, 2.002 filhos, olha, e o dado atualizado? Eu estava desatualizado, dando dado desatualizado para vocês. Em 2020, a média é de 1,5, 1,5 filhos por mulher, ou seja, diminuiu bastante a taxa de fecundidade. A pirâmide etária da população brasileira indica o perfil demográfico do Brasil, do país, e que atualmente é caracterizado como adulto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria, quando a gente olhar o desenho da pirâmide etária, a gente vai ver que a maioria da população brasileira está naquela faixa ali, das pessoas adultas, que vai de 20 a 59 anos. Isso já foi invertido e isso voltou para a atualidade agora ser esse perfil. A população brasileira hoje é caracterizada como uma população adulta. Ela vem se transformando ao longo dos anos, o que indica uma mudança no perfil demográfico do nosso país relativo ao crescimento demográfico nacional. Isso tem muito a ver com o que eu falei no slide anterior, que ele foi mudando, a transição demográfica foi passando, foi com o passar do tempo, mudando a característica da população brasileira. Esse perfil demográfico, ele mudou. Antes a gente tinha uma base muito grande e a gente ia sempre estreitando. Hoje a gente já consegue ver um pouco mais de alargamento do meio dessa pirâmide. Eu estou falando aqui para vocês alargamento da pirâmide, diminuição, ponta e não sei o que lá, e vocês devem estar tudo no campo imaginário. Mas agora eu vou mostrar para vocês o desenho e a gente vai fazer a analogia de um por um. Eu vou falar por décadas, tá? Primeiro, a pirâmide que a gente vê aqui é a pirâmide da década de 50. Eu vou fazer uma analogia para vocês mostrando a pirâmide. As comparações entre a de 50, de 85 e agora de 2020. Em 1950, a população brasileira era de 53,9 milhões de habitantes, sendo 26,7 milhões de homens e 27,2 de mulheres. Um lado da pirâmide, o lado direito, é o lado que corresponde aos homens. E o lado esquerdo corresponde ao número de mulheres. Você vê que o número de mulheres já era superior. Aliás, o número de mulheres já era superior na década de 50. Uma diferença aí de um pouco mais de meio milhão de mulheres. E a base dessa pirâmide, ela era maior. Ou seja, a gente tinha uma população bem mais jovem. E ela ia compassar sempre se estreitando, estreitando, até chegar numa ponta muito fina, onde tem os dados referentes à população de idosos. Isso tem muito a ver com o que eu falei para vocês, que a expectativa de vida nessa época, ela era bem mais baixa. Ela chegava na década de 40 e de 50 a ser de 45 anos. 45, 50 anos a expectativa de vida do povo brasileiro. Por isso, era muito difícil a gente ter um número grande da população nessa faixa da pirâmide, onde tem os dados referentes à população idosa, que vai a partir dos 59 anos. Ela diz aí que a estrutura etária era jovem e a idade mediana era de apenas 19,9 anos. Metade da população, ou seja, metade da população estava abaixo dos 19,2 anos. A grande maioria da população era jovem nessa época. Você vai ver que essa média de idade, a mediana da pirâmide, ela vai mudar bastante. Vamos ver agora. Agora, com os dados de 85. Vê, em 85, a população era de 135 milhões de habitantes. A gente já teve um aumento bem grande da população. A gente passou de 50 e pouco para 135. A gente teve um aumento significativo no quantitativo da população. Sendo que 67 milhões eram de homens e 68 milhões eram de mulheres. Sempre as mulheres aí num quantitativo maior do que o homem. Um percentual de mulheres no Brasil maior do que o quantitativo de homem. A idade mediana subiu para 21 anos. 21,4, o que em 50 era 19,2, passou agora para 21 anos. A gente já vê que essa quantidade de pessoas jovens, a idade já está aumentando um pouco mais. Isso marca o início do processo de envelhecimento daqui do Brasil. É uma coisa muito marcante, porque a gente já começa a ver que essa mediana não baixa mais. Ela só faz progredir. Porque a gente já vê também que no topo dessa pirâmide de 85, o quantitativo de adultos, ele já começou a aumentar. Ele já está um pouco mais largo. Ele não é mais tão estreito quanto em... Deixa eu voltar aqui para vocês, para vocês verem. Quanto aqui em 50. Você já observa que aqui em 50 ele é bem mais fino e aqui ele começa a alargar. A gente vê a base com o meio da pirâmide já um pouco mais iguais, não tão diferentes como aqui. Em 85 foi o último ano em que a pirâmide brasileira teve o formato egípcio. Que é o formato egípcio, é esse formato, onde a base é larga e ela vai se estreitando até o seu topo. Esse foi o último ano. Porque a gente vai observar que essa transição demográfica que o Brasil passou, ela teve um pico nas idades, no quantitativo de pessoas por faixa etária, muito grande nas décadas que se passaram após 85. É como mostra aqui, já na pirâmide de 2020. Olha como o meio da pirâmide começou a ficar mais largo do que a sua base. Isso só pode... Isso diz o que... Isso só afirma, reafirma aquilo que eu contei para vocês no começo da aula. Que hoje a gente tem o Brasil como um país adulto. A gente pode dizer que o Brasil é um país adulto. Por quê? Toda essa parte central da pirâmide, ela corresponde à faixa etária dos adultos do Brasil. E olha que ela é bem mais larga do que o ponto, a ponta dela, que é a ponta dos idosos, que é a faixa etária de 60 anos para cima. E mais do que também a base, que é dos jovens. Em 2020, a pirâmide brasileira já apresentou uma redução da base e um encorpamento do meio da estrutura etária. A população brasileira foi estimada em 212,6 milhões de habitantes, sendo 104 milhões de homens e 108 milhões de mulheres. É uma diferença aí de 3,8 milhões de mulheres a mais. Como sempre, esse perfil do sexo feminino ser um quantitativo maior, ele vem de gerações e gerações, de décadas e décadas se repetindo. A gente vê que sempre o número de mulheres, ele sempre foi superior ao de homem. Quando a gente vai estudar a expectativa de vida e causas mortes, essas coisas, a gente tem umas explicações bem contundentes, assim, para esse número de mulheres ser maior. Inclusive, até a expectativa de vida do homem, ela é menor do que a da mulher. A idade mediana subiu para 33 anos. Era 19, foi para 23 e deu um pulo para 33,5 anos. É nessa faixa de 33 anos onde a maioria da população brasileira tem a sua quantidade maior de brasileiros, com 33,5 anos. Metade da população brasileira tem de 33 anos para baixo. Mostrando a rapidez do processo de envelhecimento do Brasil. Porque antes o que subiu só de 19 para 23, 5 anos, agora teve uma transição de 10 anos. A gente subiu 10 anos nessa média. E é uma rápida transição. A gente vê que, realmente, a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito. Depois de tudo isso, principalmente a vacinação, os métodos anticonceptivos que as mulheres passaram a ter. E a mulher no mercado de trabalho fez com que a taxa de fecundidade diminuísse. A vacinação e as políticas públicas para problemas sanitários e essas coisas fizeram com que a idade média do brasileiro, a expectativa de vida aumentasse e, portanto, esse meio da pirâmide também ficasse um pouco mais alargado. Aí, aqui, ó, a comparação entre as três. Eu trouxe para vocês verem a diferença, como ela mudou o perfil dela. Ela passou de uma pirâmide mais fina para uma que já ia mudando o seu perfil no meio. E, na última, a gente vê bastante esse centro dela, mostrando que, realmente, hoje o Brasil é um país de adultos. E, aqui, eu trouxe uma projeção. Projeção, geografia se faz projeção sempre, porque a gente tem que contar também com as coisas do futuro, o que o futuro pode nos trazer. E a geografia traz muito isso. A geografia conta, meio que antecipa alguns fatos para a gente se preparar. E é essa projeção que a pirâmide etária brasileira, para 2100, ela tem que fazer. E ela dá alguns dados aí interessantes. Ela mostra, tá vendo que ela mudou totalmente. A base dela é bem menor e a parte lá de idosos, que é a parte de cima, ela já se encontra maior. Ó, a projeção de 2100 estima uma população de 272 milhões de habitantes. O Brasil, ele vai atingir essa marca de 272. Se a gente for ver também, for estudar um pouco a relação do crescimento demográfico, do quantitativo da população, a gente vê que o Brasil começou a desacelerar. O seu processo de crescimento de números absolutos na população, ele começou a desacelerar bem. E aí mostra que as mulheres continuam, ainda assim, continuam superando o número de homens. A idade média em 2100 está estimada em 42 anos. Olha a diferença, que a gente estava de 33 já vai para 42 anos. Ou seja, mais pessoas com as idades mais avançadas, as pessoas cada vez mais vão ficando para as faixas que são mais superiores. Eu não duvido nada que depois a gente vai começar a mudar esse... Essa coisa que a gente fala de quem é jovem ou jovem, a faixa etária que a gente chama do jovem, que vai até os 50, os 19, a gente já vai mudar esse patamar. Esse patamar eu acho que depois ele vai ter que ser todo revisto, porque a gente vê que a população, ela começa a ter um perfil diferente. Esse perfil de 2100, para o Brasil, ele se assemelha muito ao perfil dos países da Europa, que já contam com uma população de idosos maior do que a população... Com uma quantidade maior do que a população jovem e do que a população adulta. Olha, e aqui embaixo, tendo dizendo, no século 21 vai ser o século do envelhecimento demográfico do Brasil. Ou seja, a gente está cada vez mais tendo esse processo de pessoas, das pessoas conseguindo aumentar a sua expectativa de vida, conseguindo viverem mais, e por isso, tendo essa faixa, a fecundidade, ela foi diminuindo mais, por isso essa base, ela é um pouco mais estreita. As pessoas têm cada vez mais pensado no planejamento familiar como uma forma econômica, como uma forma até de vida mesmo. O planejamento familiar se faz como uma coisa muito importante. Aí essa base, ela permanece estreita e vai aumentando o quantitativo de idosos. O que é que isso mostra para a gente, professor? Mostra que as políticas públicas, a partir de agora, com essas projeções, ela tem que pensar nessa população de pessoas idosas, que vai ser o maior quantitativo da população brasileira. O que os governos vão pensar? Como ela vai agir com essa população que agora tem um número maior? A gente tem que pensar nas aposentadorias, a gente tem que pensar no sistema de saúde, a gente tem que pensar em várias coisas. A estrutura da sociedade, toda ela tem que ser baseada na pirâmide etária. E é isso que a pirâmide etária traz de tão importante, é um assunto tão importante quando a gente tem que falar de população. Ela não é só uma coisa para a gente tentar ver quem é mais velho, quem é mais novo, onde tem mais gente, onde tem menos gente, não. Ela é uma coisa também que vai ditar toda uma estrutura econômica, política de um país. E no Brasil não vai ser diferente. Se a gente usar essas projeções, a gente consegue tentar prever e se organizar para um futuro melhor para as pessoas mais velhas. Aí, ó, deixei um exercício aqui para vocês com as questões, para vocês resolverem, questões que tem o desenho, as mudanças da pirâmide etária. São dois, e um de verdadeiro ou falso também. Aí quero que vocês respondam aí, vejam direitinho. Ela tem tudo a ver com tudo isso que eu falei com vocês. Se vocês mentalizarem tudo direitinho, vocês conseguem responder tudo direitinho. Tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade. Ó, gente, nosso tempo acabou por hoje. Agradeço a vocês, tá? Beijão, obrigado pela presença de vocês. E, ó, fiquem em casa, máscara e álcool gel, tá? Se previnam. Tchau, até a próxima. Tchau, 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 tchau.